Olá amigos eu vim aqui hoje mostrar para vocês essa ferramenta diamante aqui criado lá por aquela empresa da Austrália que hoje usa muito ela utiliza o bits em pé aqui ó para fazer o corte e ela corta muito bem materiais mais modos 1045 1020 até o 4140 dá para arriscar cortar ela corta bem então para desbastes grandes é muito boa eu peguei aqui o desenho do meu amigo Carlos Roberto eu vou deixar o link aqui do canal dele e o link do desenho para vocês se quiserem ter uma base coisa e esse desenho eu peguei dele e me basei no desenho dele para construir essa ferramenta única coisa que eu fiz assim foi algumas modificações né o que que eu fiz eu desloquei essa parte para cá no desenho eu peguei ela e desloquei ela mais para cá e aumentei um pouco a área aqui utilizei um bloco maciço de 40 por 40 e daí eu consegui fazer esse perfil aqui que ficou bem parecido com o perfil daquela daquela empresa lá que vende a daimontou lá né a ferramenta diamante e ela corta muito bem então eu vou mostrar aí para vocês como é que eu fiz passo a passo quem quiser pode deixar um joinha para ajudar o canal e um bom vídeo para vocês e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto